Bem-vindos a mais um Chapea do Preço, programa de hoje. Você já deve ter percebido que é um pouquinho diferente do normal. Tem até a entrada especial da Red Dragon, porque eu quero anunciar, ou pelo menos comentar um pouco sobre o retorno da editora Red Dragon. Lá para anos 2019, 2020, antes, na verdade, da pandemia, a Red Dragon estava crescendo cada vez mais com publicações tanto da Bonelli quanto de outras editoras de vários países. Tinha quadrinho italiano, o Conan italiano, tinha quadrinho inglês, inclusive vários nacionais e algumas produções do próprio Alex Magnus, que é o dono do editor, o editor da Red Dragon. Só que aí veio a pandemia. A pandemia pegou muito pesado para todo mundo, mais exclusivamente no Alex, que ele adquiriu, ficou, foi acometido pela Covid de uma forma bem pesada. Bem, essa Covid acertou o Alex de uma forma tão pesada que ele teve que se afastar da editora. Teve todos os problemas, já que as empresas passaram nesse período, na questão da pandemia, de diminuição de capital, dificuldade de encontrar material. E, principalmente, o dono da editora pegou uma doença de uma forma muito pesada, antes das vacinas. Então, foi um período bastante complicado e ele demorou para se recuperar. Depois de ter se recuperado, tem que recuperar a editora. E é isso que ele está fazendo nesses últimos tempos. Eu venho conversando com ele, vez ou outra, mandando uma mensagem ao longo desses anos. E agora, o vídeo está indo ao ar agora no domingo, dia 5, mas ontem, dia 4 de maio, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. E eu conversei com ele para tentar, ele falando que estava voltando e tal. E eu falei que já tinha visto alguns indícios disso, para quem acompanha, principalmente, Bonelli, sabendo do Mr. No, o retorno do Mr. No, o volume 2, que tinha sido já vendido naquela época, e que começou a ser entregue em meados do ano passado, 2023, e que a editora ia voltar de verdade agora, em 2024. Bem, foi no Instagram que apareceram algumas mensagens de uma nova revista que ele vai lançar, que vai ir para o Catarse. E aí, bem, nesse meio tempo a gente já sabia alguma coisa, mas eu vou tentar trazer, eu conversei com ele, tentei pegar alguns novos títulos, como que está o andamento da editora. Então, eu tenho a mensagem dele, eu vou fazer um breve resumo do que, de como está a Red Dragon, e vou comentar alguns dos novos títulos. Bem, o que ele falou? No momento eles estão focados em entregar esses pedidos acumulados, de várias revistas que foram lançadas. Entre elas, eu acho que o que mais chama atenção é justamente o Mr. No, volume 2, que já começou a ser entregue desde meados do ano passado, e eles estão previstos para suprir essas entregas até o início, o fim desse mês de maio, ou início de junho. A ideia, pelo que o Alex falou, é concluir os envios das revistas que já foram compradas nesses anos anteriores, para depois começar a lançar coisa nova, lançar Catarse. E aí ele falou, ele volta para o Catarse, a editora passou pelo Catarse por um tempo, depois saiu para se dedicar diretamente com a venda direta pelo próprio site, para diminuir o custo do Catarse. O Catarse funciona muito bem como uma vitrine, mas acho que, não sei se é 12%, 13%, bem menos que a Amazon, mas ainda assim é uma porcentagem que acaba sendo, come do dinheiro. Essa porcentagem também é meio estranha, eu estou falando isso do próprio Catarse, faço vídeo sobre Catarse, e eu acho que é uma plataforma importante, mas na hora que ela pega essa fatia de 12%, 13%, não lembro direito, ela pega do montante total, e esse montante também entra o valor, não só do quadrinho, especificamente, vamos supor, 50 reais, mas o valor do frete, que vai no bolo todo. Existia, ele chegou a ir para o site próprio, mas veio a pandemia e aconteceu tudo isso. Agora ele volta para o Catarse para aproveitar essa, para fazer um relançamento da editora de uma forma meio híbrida, tanto lançando no site deles alguns títulos, como alguns títulos pelo Catarse. Então, eu acho que nesse início vai funcionar dessa forma, e vamos ver como que vai proceder, como que vai ser a aceitação. O Catarse, sempre digo isso, ele é uma vitrine muito importante para editoras pequenas, quadrinistas e qualquer outro tipo de projeto. Mas então, voltando para cá, ele, junto com o Mr. No, volume 2, eles estão imprimindo também As Novas Aventuras, volume 1, que é uma coleção, um retorno ao Mr. No, que foi lançado pela Bonnelli nos últimos anos, teve acho que 14 volumes, e eles vão lançar de edição a edição, sem páginas, então são 14 volumes, o que está previsto ser lançado. E esse Novas Aventuras, volume 1, vai ser impresso junto com o Mr. No, volume 2. Então, no momento, não está disponível na venda para o site, e assim que terminar o envio do Mr. No 2, Mr. No, vai ser possível comprar as Novas Aventuras, volume 1, que já está impresso. Então, vai ser, provavelmente, de venda direta, esse aqui. Olha, quando todos os pedidos pendentes do Mr. No foram entregues, o Mr. No e as Novas Aventuras vão ficar disponíveis para o site. Mesmo quem quer comprar o Mr. No volume 2, atualmente, não dá para comprar pelo site. Tem que entrar em contato via e-mail, e fazer os trâmites através do e-mail, ou através do WhatsApp, porque ele não quer abrir de forma oficial antes de entregar o resto, entregar, fazer todas as entregas. E aí ele fala que o Catarse, que eu perguntei sobre o Catarse, o Catarse é crucial para o retorno da Red Dragon, vai ajudar até para a saúde financeira, da própria editora, e para mostrar, como vitrinho, mostrar para o Brasil inteiro quais são as publicações, que é a base do Catarse. Mas não só de Mr. No, como outros títulos. Vamos usar o Catarse para materiais mais robustos, que exigem um investimento inicial mais alto, em licença e outros materiais, enquanto outros materiais vão ser publicados direto no site. Então, voltando com as publicações, nosso cronograma. O que ele tem de cronograma nesse momento? Mr. No volume 2 está sendo entregue e vai ser aberto à venda direta. As novas aventuras do Mr. No, já foi impresso, vai ser aberta à venda direta a partir do momento, final de maio, início de junho, a partir do momento que se encerrar a entrega do Mr. No, volume 2. E aí a gente tem material novo. O gráfico novel, O Reino das Sombras, é o que vai estrear no Catarse. Ele vai ser, entre maio e junho, deve ser lançado. E O Reino das Sombras, vou colocar a imagem, ele é uma publicação, é uma adaptação da história original do Albert Howard com o rei Kuhl, vai mostrar a era turiana e tal. Ele é uma história que foi publicada originalmente em 1929, no Weird Tales, e já foi adaptada nos anos 70, nos anos de 2006, por alguns autores, tanto dos Estados Unidos, quanto fora dos Estados Unidos. a revista tem 130 páginas, e essa história vai ser uma adaptação do Hans Zimmermann com cores do Rusty Leak. Essa história, essa revista, vai ser possível comprar em dois formatos, que vão estar pelo Catarse, ou branco e preto, ou colorido. Vai ser as formas de apoio, o colorido vai ser mais caro do que branco e preto, obviamente, não sei os preços, mas final de maio, início de junho, assim que Mr. No tiver sido entregue, vai ser aberto esse Catarse. A gente tem, direto no site, o artbook Fantasia com arte cor de Márcio Freire, é um material nacional de fantasia. Lançamento, graphic novel chino, é um material búlgaro, vai ser direto no site, em maio. esse chino, esse chino, ele é, ele é um, sobre um, um samurai, tentando recuperar, uma jornada épica para recuperar seu direito à primogenitura. Então, é uma história de samurai do, é uma história de samurai do, Miroslov Petrov com, Veselin Chakarov. Ajudou? Não sei, ainda mais com o meu sotaque, mas é uma, é uma publicação, é interessante nessa pegada, mais, do, do Japão, do, do Japão, provavelmente na, na era Tokugawa. Graphic novel, A Aranha, material alemão, publicado, é uma aplicação direta no site, esse material alemão, é interessante, é mais um thriller no ar, uma história mais, aqui na descrição, fala uma descrição emocionante, da sexualidade reprimida, história agradável, complexa, suja, e sombria. O chino, ele vai ter, 100 páginas, preto e branco, esse, A Aranha, que é o thriller no ar, ele tem, aqui, são, 210 páginas, em, em PB também, é da, do Mikael, Mikola, Mikola Isaac, e com, o desenho do André, Andréas Miller, né, quadrinho alemão, então é, é interessante essa, essa diversidade. Vamos ter, O Rei Bárbaro, volume 3, no Catarse, em julho ou agosto, então é o terceiro volume, do Rei Bárbaro, que é a continuação, ou são adaptações italianas do Conan, das histórias do Robert Howard. Eu cheguei, eu tenho o volume 1, e aí eu cheguei a fazer o vídeo, aqui no canal, sobre o volume 1. Tem uma gráfica nova francesa, que ainda está fechando o contrato, então, ainda não pode divulgar qual que é o título, mas é um catarse para agosto ou setembro. Eu acredito que seja demais para setembro, pensando nessas, nessas datas. Robert Howard Storyteller, é uma revista ilustrada, né, o segundo volume de uma revista ilustrada, com artigos, contos, resenhas, que vai ser uma publicação direta no site, eles já têm o volume 1, já foi lançado. Quadrics Comics, volume 2, uma coletânea de quadrinhos com vários autores americanos e europeus, publicação também direta no site, e aí tem os Bonelli. Por enquanto, Shanghai Derby volume 2, no catarse, ainda, e Lilith volume 4, no catarse. Os dois ainda estão decidindo data, quando que vai ser lançado, mas a ideia é, eles estão com esse catálogo, esse novo catálogo, de publicações, preparando, já tem muita coisa já traduzida, traduzida, parte está em editoração, não sei exatamente qual momento de editorial que está a cada uma das edições, mas elas vão ter, até o final do ano, vão ser lançadas, seja no site, seja no catarse, quadrinho, como eu disse, italiano, alemão, búlgaro, artbook, italiano também, tanto o Bonelli, quanto o Rei Bárbaro, quadrinhos nacionais, histórias, esse artbook nacional, e o Reino das Sombras, que é um material norte-americano. Então, bem, esse é o quadro da Red Dragon atualmente. Esse retorno promete trazer muito material, a continuação de muito material, bastante pedido. O Mr. No, eu tinha comentado do volume 1, eram, acho que eram quatro histórias, pegando do momento da reformulação do personagem, onde ele tem algumas passagens pelo Brasil, mas ele começa a ser perseguido, e eu estou tentando buscar de memória, que já faz tempo que eu falei sobre esse volume 1, então é um direcionamento diferente do Mr. No, com um pouco mais contemporâneo, são histórias mais recentes, lá para o número 240, se não me engano, de um título que durou quase 300 e poucos números, agora estou pegando de cabeça, vocês podem me corrigir, e devem me corrigir aqui nos comentários. Mas, enfim, e a proposta do Alex era tentar trazer também a série clássica, o que seria a série clássica, o Mr. Novo, o volume, o dos, das primeiras, desde as primeiras edições. Então, nos dá mais esperança, sabendo que o volume 2 está sendo lançado, o volume 3 já está sendo pensado, e tal. Outro, Shanghai Devil volume 2, é um dos carros-chefe que todo mundo estava pedindo, que é uma continuação das histórias, essa bonele mais histórica, que é uma minissérie que vai se passar justamente na Revolução dos Boxers, lá na China. Tem o Lilith volume 4 já, o Lilith também é uma história de ficção científica, com o Viagem no Tempo, e o retorno desses títulos também me dá esperança, para retornar, por exemplo, o de zumbis, zumbis urbanos, que não tem nada a ver com, são mais para canibais, ele está na, chama Lucas, e a, a outra personagem, não vou lembrar agora de cabeça, enfim, mas tem o Conan também, né, esse, o Rei Bárbaro, retornando, que tinha uma proposta bem interessante, bem diferente, do que a gente vê da Marvel, e vê a nova, as novas publicações, que a Panini vem trazendo, diferente também, da Dark Horse, da Mythos, diferentes facetas, a gente pode ver diferentes adaptações, do Robert Howard, sendo publicadas ao mesmo tempo aqui no Brasil, Pipoca e Nankin, também é outro que traz, então, é bem legal, para quem gosta do Robert Howard, é bem interessante, e essas outras publicações, que eles sempre trouxeram, que acaba passando mais baixo no radar, mas são, são interessantes, e, permitem a gente conhecer um pouco mais, sobre outros quadrinhos, sobre outras, é, culturas, de, de quadrinhos que a gente tem, pelo mundo, enfim, vou ficando por aqui, já falei demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco, essa, o retorno da Red Dragon, é, esse final, a gente está em maio de 2024, estamos no meio do ano, praticamente, mas esses próximos seis, sete meses, o que que ela vem, é, preparando, devagar, ou, já vem, é, trazendo, preparando o terreno, e agora, é, retornando de vez, com novos, com novas publicações, é isso, a gente conversa, os comentários, enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba, pressa, onde a gente fala sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda bastante o canal, a trazer coisas novas, tem, tem material da, da Red Dragon, pela, pela Amazon também, que, é, que o Alex coloca lá, e outras, é, livrarias, cepos, acabam colocando, que pegaram material, e aí, comprando pelo link, me ajuda bastante, a trazer, sempre coisas novas, trazer coisas diferentes, e tem o Fortaleza Quântica, o podcast, onde eu, e o amigos do meu, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura, o Spotify, em coreia,